A presidenta Dilma Rousseff entregou os troféus aos vencedores Prêmio Jovem Cientista de 2013. A iniciativa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico está na 27ª edição. O tema deste ano foi Água, Desafios da Sociedade. Em cerimônia no Palácio do Planalto, Dilma Rousseff parabenizou os 3.226 inscritos no Prêmio Jovem Cientista deste ano. A presidenta destacou o potencial hídrico brasileiro, mas ressaltou a importância do desenvolvimento de projetos para a gestão da água, principalmente no Nordeste e nas regiões de seca. Não há como combater a seca, há como conviver com a seca. Conviver com a seca significa construir os mecanismos pelos quais nós podemos superá-la. Um país que se pretende competitivo em nível mundial, precisa não só se dedicar às chamadas grandes e transcendentes questões da ciência e da tecnologia e da inovação, mas precisa aplicar essas descobertas para melhorar a vida de seu povo. Por isso é muito bom ver as novas gerações produzindo conhecimento e soluções que em um futuro que está cada vez mais próximo e neste momento presente, são decisivos para a continuidade do desenvolvimento com inclusão social que todos nós, eu tenho certeza, queremos para o Brasil. O jovem cientista é dividido em quatro categorias, mestre e doutor, ensino superior, ensino médio e mérito institucional. O melhor projeto foi de Gustavo Meirelles, de 26 anos, mestre em engenharia hídrica da Universidade Federal de Itajubá, em Minas Gerais. O meu projeto propõe gerar energia nos sistemas de abastecimento de água e a nossa ideia é ter um duplo benefício, que é controlar a pressão, que é prejudicial nas redes, e gerar energia elétrica. Então tudo isso poderia ser revertido para reduzir o custo de produção da água e depois ser revertido para a sociedade como redução de tarifa.